Simão, podemos conversar? Me deixa sozinho, Ambar, por favor. Pode parar um segundo, eu quero falar com você. Não interessa o que você quer falar, não interessa, não interessa, já era. Eu quero explicar o que aconteceu. Ambar, como foi capaz, Ambar? Por quê? Por que você mentiu? Por quê? Sinceramente, eu pensei que você sentisse a mesma coisa por mim. Jamais menti sobre o que eu sinto. No começo, quando eu comecei a me aproximar de você, é verdade. É verdade, eu era, sei lá, estranha, diferente. E depois, depois mudou. Tudo mudou. Eu mudei. Tem que acreditar, sim. Eu te adoro. Não, não fala isso, tá? Tá o quê? Eu tô falando sério. Não fala que me adora, porque não é verdade, tá? Para de mentir, Ambar. Ambar, você disse que confiava em mim. E eu achei que a gente pudesse ter uma coisa muito legal, Ambar. É, eu confio em você. Não, você não confia, não é verdade, não é verdade, porque mentiu, tá? E o que você fez me decepcionou. Agora escuta o que eu tô falando. Você me decepcionou. Tá, tá, eu errei, eu errei muito. Mas eu quero que você me dê outra chance. Para provar que essa pessoa que se enganou, que essa pessoa que errou, não existe mais. Sério, não existe mais. Simão, eu nunca pensei que pudesse sentir por alguém o que eu sinto por você. Como pode falar de amor se tá cheia de ódio? Desculpa, mas é verdade. Ai, eu não acredito. É verdade. Não. Você sabe que colocou em risco todos os seus amigos, não sabe? Foi um acidente. Claro. Também foi um acidente incendiar a pista, né? E o lance da câmera e jogar a culpa na luna e você... Não foi um acidente. Claro que não foi um acidente. Eu tava irritada e perdi o controle. Simão, eu peço, por favor, pra não me deixar. Quando você não tá do meu lado, tudo fica escuro, feio. Simão, eu sei que sem você eu não consigo. Preciso de você. Por favor. Não consigo mais confiar em você, Amber. Não. 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 Não.